Música Música A rocha agora a mulher a mulher sanguíndio agora viu agora sanguíndio, segura Música Eu quero ver, deixa o dia valer, deixa a clarear, eu quero ver com eles, essa brincadeira é o sol de malhar Agora sou João, é 82 anos, viu, não é moleza não, pra aguentar a Galega Deixa a clarear, eu quero ver com eles, essa brincadeira é o sol de malhar E se está onde está, deitar contigo, deitar comigo, eu sou a Deus Olha o cara dele, olha, quem ele acha bom, rapaz Felicidade é o sol de malhar, eu quero ver com eles, essa brincadeira é a saudade Felicidade é a preta, não é moleza não, é só João aqui no torrão, viu Felicidade é o sol de malhar O mundo está 주고 me dano, não é moleza não, é moleza não, é moleza não, é moleza não, é moleza não e, eu quero ver com eles, esse governo era bem forte Felicidade é o sol de malhar, eu quero ver com eles, essa brincadeira é o sol de malhar A unprecedented de cima e o sol de malhar, eu quero ver com eles, essa brincadeira é o sol de malhar Qual ض birl, um sal brilho-te, uma Tommy, que vai ao seu milagre, mim te vai ao seu milagre Olha São João Essa é a forró bom demais A pesadinha é essa, viu? O forró mais animado do Brasil Você vai contar aqui, rapaz É cultura na praça, menino Chama A pesadinha é essa, olha aí Quer vir? Venha pra cá você também Olha Segura, vidro no pé pesado, menino Vai, São João aí O forró mais animado do Brasil Você vai contar aqui, rapaz Você vai contar aqui, rapaz Você vai contar aqui Olha a primeira coisa O forró mais animado do Brasil A pesadinha é essa, olha aí A pesadinha é a porra Na pesadinha é a pesadinha Segura que a mulher aí é pesada com o pé, vestrego Ainda a boleta não, segura 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 Música Então vem pro Corro, olha aqui Ah, meu Deus do céu Eita Toma esse Mas já tá melhor já E hoje vem pra parada Eita rabaz Esse aqui é João Preto Eita João Preto topado Esse é pesado Olha, já segue lá, dá essa força, não é isso? Tamo junto, viu? É isso aí, pessoal Viu, viu? No mar de Paje Vá Deixar o sol No rosto Ai que gostou Vai lá Vai lá É uma suplicita No mar de Paje Só Deixar o sol No rosto Ai que gostou Sai fora, meu Deus do céu Minha jogada Tá tudo pra mar Pra pescar Minha cereira Paje 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 Calma 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 Você tá velho, é só alegria, você que gostou do sol, venha por cá, e aqui é desse jeito. Você tá velho, é só alegria, você que gostou do sol, venha por cá, e aqui é desse jeito. Você tá velho, é só alegria, você que gostou do sol, venha por cá, e aqui é desse jeito. Ainda não é moleza não, vamos. Glória a Maria Rosa. Olha a pizana, olha a pizana. Cuidado moleque, tu mata o homem, rapaz. Olha a pizana, olha a pizana. Eita, olha a pizana. É oitenta e pizana, viu? Aqui tá moleza não, viu? Toma. Quando ela chama ele, olha a pizaninha. Olha a pizana, rapaz. Olha a cara, será? Olha a cara, será? Não é que eu repensei essa cena, rapaz. É, cara. Olha aí. Deixa eu salvo, filho, escutado. Olha a carinha grande, rapaz. É, rapaz. É, rapaz. Olha a carinha grande, rapaz. Deixa eu salvo, hein? Deixa eu salvo, deixa eu salvo. Deixa eu salvo, deixa eu salvo. Música Eu fui convidado Olha Eita porra Olha a carinha dele Como ele gosta Desse jeito